Música Olá, você sabe o que é acessibilidade? Eu não sei te dizer. Acessibilidade é tipo aquela rampa ali, né? Pra cadeirantes, facilitar. E ter acesso fácil na travessia, principalmente os pedestres, lombada. Seria isso. Seria os locais de acesso pra todas as pessoas. O Brasil é um dos signatários da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse documento define que cada nação deve adotar medidas para possibilitar as pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos do dia a dia. Pra isso, precisam assegurar o acesso ao meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação. No Faça a Diferença de hoje, nós vamos tratar de acessibilidade. Você vai descobrir que todos podem se beneficiar quando se planeja os espaços de forma acessível. Vamos mostrar também como dois profissionais lidam com as barreiras e ajudam a transformar os ambientes em que trabalham. Um ator e uma jornalista cadeirantes provam que é possível exercer suas profissões mesmo com as limitações físicas de locomoção. E, além disso, colaboram na conscientização para tornar os locais mais acessíveis. Eu estou aqui com o publicitário e ator Luciano Malman, que desde 2004 é paraplético e, neste ano, resolveu fazer uma peça teatral, a Ícaro, para falar sobre o assunto, né, Luciano? Exatamente. Eu sou ator e publicitário, como tu disse, mas eu sou ator desde que eu me conheço por gente. E, quando eu tinha 24 anos, eu fui morar no Rio para trabalhar, porque eu acreditava que lá eu teria mais oportunidades para o meu trabalho de ator. E, lá, eu comecei a trabalhar com dança e, depois, com acrobacia aérea de circo. E, daí, acabei me acidentando, fazendo tecido um dia no treinamento. Voltei para Porto Alegre, voltei a ser publicitário. E, ano passado, eu estava sem nenhum trabalho fixo, assim, já tinha... Não estava mais na agência que eu trabalhava, só trabalhando como freelancer. E comecei a trabalhar como voluntário na CD. E, daí, eu sou recreacionista até hoje lá e brincando com as crianças e tal. E, essa troca com eles foi me deixando muito feliz e empolgado e com vontade de voltar a atuar novamente. E, daí, foi que eu comecei a escrever alguns textos, já pensando em fazer alguma coisa para o teatro. E, tudo que eu escrevia tinha o formato de serem depoimentos. E depoimentos de pessoas que estão na cadeira de rodas, como eu, por terem sofrido uma lesão medular. Eu fiquei de cadeira de rodas porque eu tive uma lesão medular. E lesão medular, como o próprio nome diz, é uma lesão na medula. A medula, para quem não sabe direito o que é essa, como eu também não sabia logo depois que eu me acidentei, é um filete de células nervosas que passa por dentro de toda a nossa coluna vertebral. E é uma coisa meio ficção e realidade, né? É um pouquinho da tua realidade, dos depoimentos que tu colheu, mas também tem um pouquinho de criação em cima. É, exatamente. A gente pode considerar que é uma peça que está dentro do gênero biodrama, que mistura realidade com ficção. Que tu não sabe o que é verdade, o que é ficção, mas que no final da história isso é o que menos interessa. E, realmente, tem coisas que eu coloco em cena que são minhas. A primeira cena é um personagem que eu faço que é o mais parecido comigo, que eu relato um tombo que realmente eu tive na minha casa, que eu bati com a cabeça, e que, a partir daí, eu gravei o que eu estava sentindo naquela hora. Naquela noite caiu um temporal lá fora. Era raio, trovoada, uma bateção na janela. E a casa toda escura, eu me arrastando. Eu me senti, assim, dentro de um filme de terror, fugindo do Jason. Eu misturo a minha história dentro da história dessas pessoas, assim, por exemplo, eu me aproprio da história delas e trago pra mim também pra ficar mais verdadeiro. Por exemplo, tem uma cena que eu faço uma grávida, que tem lesão medular, e dela conta todo o parto dela e toda como que foi a gestação. E eu não tenho noção de como que uma mulher passa durante o período de gestação e no parto. Então, eu consegui um relato de uma menina que ficou de cadeira de rodas e que engravidou e que teve o filho dela. Só que daí, quando eu peguei os modos operantes desse processo dela, mas daí a história por trás é coisa muito minha, assim, tem coisas pessoais minhas, assim. Então, é realmente, assim, misturo muito... Eu faço esse jogo, assim, do que é de verdade e o que é ficção. Pois é, e nessa mistura de ficção, em realidade, inclusive o nome da peça, né? Faz uma referência à mitologia grega, o mito do Ícaro, né? Que foi tentar usar as asas pra voar e caiu. E também é uma referência ao teu próprio acidente, né? É, exatamente. Eu não tinha o nome da peça, assim, e isso tava me agoniando um pouco, assim. Eu tinha vários nomes, que nome que eu vou colocar, e que não permaneciam, assim. E todo mundo dizia assim pra mim, Luciano, quando tu descobrir o nome, tu vai ter certeza que é esse nome e não vai ter erro. E a Liane Venturella, que é minha diretora, que é minha grande parceira nesse processo todo, um dia ensaiando, já tava lá no segundo mês de ensaio, e eu disse assim, Liane, não tem nome a peça, que nome que a gente vai dar. E daí ela falou, Ícaro. E eu disse assim, cara, Ícaro, é perfeito, porque assim, ó, eu sofri um acidente fazendo acrobacia aérea, tentando voar, se for fazer uma metáfora da história. E é exatamente isso, Ícaro caiu, porque o pai dele construiu asas pra ele e o Ícaro saírem da... Eles eram prisioneiros na ilha de Creta, lá no labirinto, e eles tinham que fugir, e a única forma de fugir era pelo céu. Então, o Dédalo, que é o pai dele, que era o engenheiro, construiu umas asas com as penas das gaivotas que caíam na ilha, pegou o mel da abelha e fez as asas lá pros dois, pra ele e pro filho. E falou assim, Ícaro, tu não pode voar perto do sol e nem perto do mar, porque se tu chegar perto do mar, o mar vai molhar as penas, vai pesar e tu vai cair. E se tu chegar perto do sol, o sol vai derreter a cera das abelhas e tu também vai cair. E o Ícaro pegou aquelas asas e saiu alucinado com a coisa de voar, encantado com tudo e chegou perto do sol e acabou caindo. Eu falava, eu uso cadeira de rodas, nunca eu sou cadeirante. O Luciano me diz uma coisa, já são 13 anos sendo paraplégico. Como é que tu vê o avanço? A gente sabe que ainda tem muito o que avançar em toda a sociedade, em todos os cantos de qualquer cidade. Mas eu queria ver especificamente no meio cultural, em teatro, cinema, como é que tu vê a questão de acessibilidade? Assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com acessibilidade. Eu, na peça, não tenho nada de militância, de vamos construir rampas, vamos garantir acesso em todos os lugares. Isso é o básico, cara. Isso é o básico que tem que estar automatizado na sociedade e todo mundo já tem que ter essa consciência, sem a gente precisar ficar reivindicando esses direitos o tempo todo. Infelizmente, a gente ainda precisa. Mas na peça, eu não vou por esse lado. E nem por um lado também de autopiedade, de me fazer de coitadinho. O que acontece? Acontece que com os relatos dessas pessoas, que são seis cenas, seis depoimentos, elas trazem para a cena questões que são comuns a todo mundo. E isso provoca, eu falo de relacionamentos amorosos, relacionamento entre mãe e filha, gravidez, suicídio, preconceito. E acontece que dessas pessoas acabam se identificando com determinada cena, algum determinado momento de alguma cena. E isso faz com que a deficiência seja vista de outra forma. Porque aí o que eu falo, né? O que adianta ter rampa, o que adianta ter acesso para tudo que é lugar, se o olhar das pessoas sempre for, ou te acham um coitadinho, ou te tiram para super-herói. Tipo, eu saio na rua, muita gente me cumprimenta sem me conhecer. Eu não estou falando que eu estou me queixando que as pessoas me cumprimentam, mas eu sei que elas estão me cumprimentando com cara de pena e porque eu estou na cadeira de rodas. Seria lindo se todo mundo se cumprimentasse feliz todo dia, né? Ou então, chego e te tiro um batom super-herói. Tu é uma lição de vida, um exemplo. Não, cara, eu sou uma pessoa como qualquer outra, que tem pai, que tem mãe, que tinha pai, que tem mãe, que se relaciona, que se apaixona, que fica triste, como qualquer outra. Então, eu acho que vai muito por aí o mote da peça, assim. E com relação à acessibilidade, que tu perguntou, de cinema, teatro. Cara, cinema, eu entro em qualquer sala de cinema. O que acontece é que, às vezes, eu tenho que ficar na primeira fila. Entendeu? Porque não tem... Olhando para cima, assim. Olhando para cima e olhando a legenda. Olhando para cima, né? E é complicado, assim. O legal seria estar onde quiser sentar no cinema, né? E teatro é a mesma coisa. Uma coisa que tem acontecido, que agora eu estou começando a viajar bastante com esse espetáculo, é que os teatros têm estrutura para cadeirante, para público, mas não têm estrutura para artistas cadeirantes. Então, assim, tipo, semana passada eu fui em dois teatros que tinha elevador para o palco, que tinha um camarim adaptado, cheio de barras. Aqui no Dante Barone tem um elevador que dá direto no palco, que é na mesma altura, que é muito bacana. Mas esse é uma coisa que também tem que começar, as pessoas começarem a se ligar também, assim. Por que uma pessoa de cadeira de rodas não tem que pensar a acessibilidade para um artista que usa cadeira de rodas? E agora, quais são os próximos passos? O Ícaro está em cartaz desde março. Tu quer ficar em cartaz quanto tempo? Cara, assim, o Ícaro é uma peça que eu quero ter no meu repertório para o resto da vida, assim. Eu quero fazer sempre que eu puder. Eu espero... Agora eu estou começando a viajar pelo Rio Grande do Sul, tem várias apresentações vendidas já. E eu quero ficar muito tempo em cartaz com essa peça, assim. Eu já estou escrevendo outras coisas, assim, para não ficar parado. Já que eu comecei a escrever essa, eu gostei muito de escrever e resultou numa coisa bacana, assim. Eu não quero perder também esse embalo, assim. Mas, por enquanto, eu estou muito focado no Ícaro. Quero muito fazer essa peça, muito ainda. Quero fazer... Quero viajar o Brasil com esse espetáculo. Eu não conheço metade do Brasil. Quero sair daqui também, porque a estrutura também é muito simples, né. Sou eu, minha cadeira e uma iluminação e uma trilha bacana. Então, assim, não tem cenário, não tem uma equipe, um elenco grande. Então, isso facilita muito a logística de viajar. E é esse o meu objetivo, assim. Eu quero percorrer muitos lugares com a peça. Luciano, então, quem quiser saber mais informações sobre a peça, como é que faz? A gente tem uma página no Facebook, é só procurar Ícaro, Projeto Ícaro, que vocês vão achar. E ali estão todas as informações. Eu estou sempre postando por onde que a gente vai e por onde que a gente passou. É só se ligar ali. Tá certo, então, Luciano. Muito obrigado. Sucesso pela peça. E você, em casa, se não viu ainda, vai atrás, vai lá na página do Facebook, conferir para onde é que o Luciano anda com o Ícaro. Na real, eu já caí milhões de vezes. Eu já levei muito tombo da cadeira. Eu já caí para trás, cabotado, para um lado, para o outro lado, podre de bêbado. Até para frente, ó, eu já fui ejetado. A gente vai conhecer agora a história da Michele, que é repórter aqui no Diário Gaúcho. Michele, há quanto tempo tu trabalha já aqui? Eu trabalho na RBS há 10 anos e no Diário Gaúcho há 7. Então, eu tenho já, de carreira mesmo, tenho 10 anos, então. Qual é a tua função hoje? Tu começou fazendo o quê? E hoje, qual é a função? Tu é repórter, né? É, hoje eu sou repórter do Diário Gaúcho e comecei como assistente de conteúdo em 2007. Os primeiros sites dos jornais que surgiram. Então, eu fiz toda essa transição para a internet e sempre trabalhei com online. Então, agora que eu estou trabalhando mais com jornal impresso, eu tenho uma coluna semanal no Diário Gaúcho. Escrevo sobre novelas. Então, é bem... a minha área é essa, assim, variedades, entretenimento, novelas. Tive muita sorte, porque no Diário Gaúcho as pessoas me receberam tão bem e sempre me trataram como uma profissional, e não como uma cota a ser preenchida. Mas no início foi bem difícil, no início algumas pessoas chegaram a me falar que eu estava só preenchendo uma cota. Então, foi bem complicado mesmo. Mas eu segurei firme, tive um apoio muito bom das psicólogas do RH da empresa, que me ajudaram a contornar a situação e a provar para as pessoas que eu sou uma profissional, que eu não sou uma cota, eu sou uma profissional e estou aqui para exercer o meu trabalho. Eu posso ter sido uma cota lá no início, mas agora eu já tenho um tempo de trabalho que mostra qual é a minha capacidade, né? Como profissional. Bom, agora a gente vai lá, então, conhecer o local de trabalho da Michelle. Vamos lá, Michelle? Vamos lá. Então tá, vamos lá. Bom, aqui toda a redação foi preparada para me receber, Então, eu não preciso sair da redação para fazer as entrevistas, eu posso fazer por telefone, por e-mail, até por WhatsApp. Então, a tecnologia contribui bastante para eu não precisar sair na rua para fazer as matérias. Então, tem várias coisas ali. Eles colocaram um telefone adaptado com um fone de ouvido, para não ter problemas de eu digitar tudo. Então, é tudo à mesa, adaptado. E para a tua locomoção aqui dentro do prédio também é tranquilo para ti? É, o prédio todo tem adaptações. A maioria das pessoas que já me conhecem, sabe como levar a cadeira, ou então eu oriento como tem que ser feito isso. Mas a minha mãe está sempre por perto, assim, ela trabalha aqui perto. Então, ela, qualquer coisa eu posso chamar, ela vem e me ajuda a fazer transporte para lá e para cá. Minha mãe abriu uma creche para poder, ela poder conviver com outras crianças, porque minha mãe trabalhava como auxiliar de enfermagem à noite e, de dia, cuidava da creche. Tudo para poder colocar ela em convivência com outras crianças por causa da patologia. Ossos de cristal, o oceogênese imperfeito. No ensino fundamental, eu comecei a fazer trabalho voluntário na escola. Eu trabalhava em um turno e no outro turno ficava com ela. E me escondia do diretor, nos corredores, para poder ficar olhando, porque quanto menos ela se machucasse, melhor. E é assim com o portador de aí, né? Quanto menos se machucar, melhor. Menos sequelas de fraturas. Quanto menos sequelas de fratura, mais mobilidade ela tem. E depois eu concorri a uma vaga no colégio, porque ela começou e terminou o ensino fundamental e o ensino médio nesse colégio, né? E eu participei de uma seleção para coordenadora de turno, né? E tirei em primeiro lugar. A faculdade foi assim, eu trabalhava num turno e a faculdade era no outro. Era à noite. E eu trabalhava manhã e meia tarde, assim. E eu ia para a faculdade, ficava lá, dentro do carro. Tu trabalha no quarto andar, né? Então tu depende desse elevador que tem aqui no prédio. É, tem que dar sorte do elevador estar sempre funcionando, né? Mas quando isso não ocorre, já tem um plano B sempre, para que eu possa trabalhar numa sala lá no térreo. Então, eles me avisam antes e aí eles já deixam o meu computador pronto. Eu não preciso nem, não preciso subir. Ou então eu mando alguma coisa de casa. Sempre tem que se pensar nesses processos, né? E tu falaste que os teus colegas, quem te conhece, já sabe como lidar com a cadeira. E em caso de uma emergência, tu já explicou como tem que ser tratada o teu caso, né? Porque não é só uma questão de ser cadeirante, né? É a fragilidade dos teus ossos também, né? É, eu já passei para os meus colegas quais são os cuidados. E uma das minhas colegas, que é brigadista, fez treinamento de incêndio, tudo. Ela mandou um e-mail para toda a redação, explicando quais são os cuidados. Que eu tenho a fragilidade óssea, que eu preciso de um certo cuidado, que eu não posso ser levada no colo simplesmente, né? Então, eu expliquei para ela e ela passou até se falou que seria bom fazer até um desenho explicativo para mostrar como segurar a cadeira, como levar pelas escadas em caso de emergência. Porque tu não pode ser levada no colo, né? O ideal que seja na cadeira. É, o ideal que seja na cadeira. Quando eu estava no colégio, ou então na faculdade, se eu ia num lugar que não tinha acesso, eu já treinava as pessoas como levar a cadeira para eu não precisar sair e não sofrer nenhuma queda, né? Porque uma queda é um transtorno enorme, pode acarretar várias fraturas. Bom, a Michelle disse que faz as matérias muito por telefone, mas ela teve uma experiência agora que ela foi para São Paulo fazer uma reportagem lá em Loco. Como foi isso, Michelle? É, eu recebi um convite da TV Globo para fazer a cobertura do lançamento do Criança Esperança no início de julho. E, então, os meus chefes aqui no Diário Gaúcho me indicaram e acreditaram em mim, acreditaram que eu poderia fazer como uma repórter comum, assim. Precisava de alguns cuidados no embarque, no hotel, quarto adaptado, essas coisas. Mas na Globo também eles me receberam super bem, tiveram todos os cuidados. E aceitaram que eu levasse uma acompanhante, que foi o principal, né? Que a minha mãe é quem me leva, ela é as minhas pernas, né? Então, eles mandaram as duas passagens, eu fui com ela. Então, foi tudo tranquilo, foi tudo maravilhoso, foi uma experiência incrível. Eu entrevistei o Pedro Bial, entrevistei o Lázaro Ramos, conheço muita gente legal. Então, para mim, assim, foi a minha experiência mais repórter, assim, da vida. Fez coletiva de imprensa, trabalhou lado a lado com os outros repórteres. Sim, foi lado a lado com os repórteres. E foi muito engraçado porque, como é que é as esperanças, tinha várias entidades representando os projetos que são beneficiados, né? Então, tinha outros cadeirantes, mas das instituições. Então, eu ficava com o meu crachá de imprensa, mostrando para todo mundo, ó, estou aqui como imprensa, eu não sou de nenhuma entidade. Eu sou uma profissional, eu não sou apenas uma cadeirante, eu sou a profissional por trás da cadeirante, né? A cadeira é só um instrumento para me levar até lá, né? Consegui alcançar até agora tudo que eu sonhei. Eu fui já até a Globo do Rio também, eu estava de férias lá e batalhei para ir no Projac, conhecer os estúdios. Então, tudo isso, para mim, é uma experiência incrível. Cada dia de trabalho é uma experiência diferente. Ela nasceu para alçar voos, sei lá, eu acho, né? Porque ela sempre quis ir além do que podia, do que eu podia e tudo mais. E ela fez mais coisas do que poderia fazer. Está fazendo. 90% das coisas que uma pessoa sem deficiência nas pernas faz, ela consegue fazer. Depois do intervalo, nós vamos mostrar as dificuldades enfrentadas por quem tem problemas de visão. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a acessibilidade. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Roque Bakoff, que é presidente da FADERS, Acessibilidade e Inclusão. Obrigado, Roque, pelo aceitar nosso convite. Com o maior prazer. Bom, Roque, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando se fala em acessibilidade é que não é uma questão apenas física, né? Não são apenas barreiras físicas que a acessibilidade trata, né? Eu procuro sempre dizer que quando nós falamos em acessibilidade e inclusão, nós estamos falando de um conceito que deve orientar o comportamento de uma sociedade. E esse conceito se manifesta, sim, sob a acessibilidade arquitetônica, onde estariam todas essas condições, tanto de rampas como de banheiros acessíveis, de calçadas rebaixadas. Nós estamos falando de acessibilidade metodológica, nos concursos públicos, por exemplo, há que se ter isso. Nós estamos falando de acessibilidade programática, nós estamos falando de acessibilidade comunicacional e nós estamos falando, e principalmente falando, de acessibilidade atitudinal. Quando as pessoas interpretam isso, se assumem disso, desse conceito, compreendem, elas agem de forma diferente. O grande desafio que nós estamos vivendo hoje, este é o desafio do momento, é que a sociedade compreenda que acessibilidade não é um favor às pessoas com deficiência, eu repito isso, à exaustão, e sim a um valor de comportamento civilizatório. Quando compreendemos isso, nós damos conta com naturalidade dos demais quesitos da acessibilidade. É uma questão, então, de sensibilizar as pessoas, para que todos tenham a ideia de que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência. Qualquer pessoa pode precisar da acessibilidade. E esse, quem sabe, seja o ponto-chave que nós vamos despertar na sociedade. As pessoas, por isso que até nós mudamos o próprio enfoque, nós reposicionamos o órgão gestor da política pública, a FADERS. No momento que a senhora fez a abertura do programa e referiu FADERS, acessibilidade e inclusão, este foi um posicionamento que nós fizemos no sentido de colocar. Outrora, a FADERS era vista como a fundação dos deficientes. Já num primeiro erro, porque, na verdade, ela é a fundação que articula as políticas públicas das pessoas com deficiência. A nomenclatura, pessoas, faz um diferencial. Mas, quando as pessoas, a sociedade em geral, considera que a acessibilidade tem a ver tão somente com as pessoas com deficiência, ela se sente desobrigada, ela se sente alheia a dar conta disso. E muitas vezes, quando vou para o interior, nossos colegas, a gente faz as interiorizações, os fóruns, os simpósios, eu uso dizer que nós estamos ali para chamar aquela sociedade, aquele coletivo, no sentido da consciência, da construção do mundo que nós queremos viver. E faço sempre questão de dizer, quando eu digo nós, eu não estou dizendo as pessoas com deficiência, ou as pessoas com mobilidade reduzida, ou as pessoas idosas, eu estou dizendo nós todos. Nós seres humanos. Nós seres humanos. Então, a acessibilidade tem a ver com nos acessarmos. Esse é o primeiro quesito. Nós devemos nos acessarmos todos. Quando nós nos acessamos, e aí vem os recursos para que isso ocorra, os meios para que isso ocorra, nós vamos vivenciar a experiência da inclusão, que é nos incluirmos todos. De novo, é um conceito que está antecedente a isso. Não há que se pensar que nós devamos promover a inclusão daqueles com estes, quer como se fosse que estes são bonzinhos e fazem um favor para aqueles e incluí-los, e sim nos entendermos todos como seres que devemos nos incluirmos. E aí nós vamos perceber que cada um de nós tem as suas características, tem a sua forma como se comunica, como se relaciona com o mundo, e busca na essência algo que todos nós buscamos, a vida e a felicidade. Tem muita gente, sempre alguém vai te ajudar, pode às vezes demorar um pouquinho nas esquinas, mas é muito pouco, vai conseguir atravessar a rua sempre com a ajuda. Muito obrigado. Valeu. Também tem um lado ruim, que é dependendo dos locais mais largos, que tem muita multidão, tem muita panca no chão, calçadas estreitas, e aí se torna um pouco, um pouco não, se torna bem ruim, ainda mais sem pisotagem. Nós sabemos hoje quem já depende de acessibilidade, isso é natural. As pessoas com habilidade reduzida dependem da acessibilidade arquitetônica em grande nível. As pessoas com surdez dependem da acessibilidade na área de comunicação, a língua, brasileira e sinais. As pessoas cegas dependem e muito também da audiodescrição, que é um meio de promover para elas entendimento dos espaços. Mas qualquer um de nós pode, a qualquer momento, incidir numa cegueira ou numa questão de um acidente de mobilidade. Eu mesmo, no passado, já vivenciei essa experiência. Então, nós estamos falando de algo que diz respeito a todos nós. A gente pode ter um acidente, ficar momentaneamente com alguma limitação, ou também no futuro, todos nós chegaremos na terceira idade, assim esperamos, também teremos alguma limitação nessa fase da vida. Sim. Eu começo chamando a atenção das pessoas sob a forma como elas constroem as suas residências. Quando nós estamos construindo a nossa residência, aqueles que estão construindo agora, quem está fazendo um projeto, uma planta, pense em dotar o seu ambiente de quesitos de acessibilidade. Num primeiro momento, para recepcionar amigos, pessoas familiares que estejam sob mobilidade reduzida. Isso é uma demonstração de como eu me relaciono ou pretendo me relacionar com as pessoas. Num segundo momento, para eles mesmos, porque podem incidir numa questão de dificuldade de acessibilidade, ou quando velhos, quando idosos, quando chegarmos à geração sênior, que é a geração maravilhosa que esperamos todos chegar, vamos naturalmente depender de que as nossas residências estejam adequadas. Quer um outro exemplo, assim, de como a gente não percebe detalhes mínimos. Eu, muitas vezes, chamo a atenção das pessoas para elas olharem para o trinco da porta da casa delas. O trinco da porta. Quando elas enxergarem o trinco, vão ver lá, muitas das nossas trincas são redondos. É um desenho que não atenta para alguns requisitos. Ou seja, quando nós estamos com algum problema na mão, nós vamos ter dificuldade de mover aquele trinco. Por isso que nós buscamos difundir o desenho universal, que é aquele desenho, que é aquela forma que os equipamentos, que os meios, sejam dispostos para todo mundo. Não há que se fazer um recorte que beneficia esse ou aquele, beneficia todos. Uma outra fala que eu tenho feito muito forte e vou usar aqui o Faça a Diferença. Faça a diferença na calçada da sua casa. Quando alguém não cuida da sua calçada, seja ele um estabelecimento comercial, seja ele uma residência, ele está ali dando uma demonstração. A calçada é a primeira demonstração, ou é uma das demonstrações que nós oferecemos, de como nós queremos nos relacionar com o mundo. Se nós temos uma calçada na frente da nossa casa, que nós não cuidamos ela, nós deixamos ela lá com buracos, com pedras soltas, às vezes com árvores, com raízes que ficam lá. Eu estou dizendo para o mundo e para as demais pessoas que eu não estou preocupado em como as pessoas vão transitar na frente da minha residência. Não é problema meu, né? Não é problema meu. E isto é um problema que a sociedade tem que assumir. Eu demarco assim muito que o espaço onde se realiza a cidadania são as calçadas. As calçadas e as praças. Ou seja, nós somos pedestres. Nós andamos sob calçadas. Nós até andamos de carro, mas quando saímos dos carros nós estamos sob as calçadas. E a calçada, ela é onde é que então se realiza a vida. Seja da senhora que está transportando lá um carrinho de bebê, seja daquela pessoa obesa que também tem um pouco mais de desafio para se deslocar, seja da pessoa idosa que vai depender de um andador, um outro meio de deslocamento, e seja da pessoa com deficiência que tem também esses desafios. E ela, tanto a pessoa que usa uma cadeia de rodas, como a pessoa cega, porque a pessoa com deficiência visual, para ela é fundamental que existem calçadas desimpedidas e calçadas com regularidade. A pessoa que não enxerga, ela não consegue a cada momento ficar mudando de padrão de comportamento sobre uma calçada. Mesmo tendo piso tátil, os vendedores hoje em dia não respeitam o piso tátil, a gente acaba nem usando o piso tátil em muitas calçadas que tem. O pessoal tem que conhecer o que é o piso tátil, para que serve o piso tátil. Não tenho nada contra os vendedores, cada um tem que trabalhar, todo mundo, mas tem que prestar atenção, porque você não está prejudicando ninguém, está em cima do piso tátil, por isso que eu quase não ando nos pisos tátil hoje em dia. Ou eles estão estrategicamente colocados maus, ou realmente o pessoal não respeita. Essa noção de coletivo, de coletividade, talvez falte muito ainda entre as pessoas, essa coisa de se colocar no lugar do outro, e de que um dia, se a pessoa precisar, ela vai ter aquilo ali também. Eu às vezes, em tom de brincadeira, eu digo o seguinte, nós devemos trabalhar pela acessibilidade, primeiro por sermos solidários, a solidariedade é um valor nobre, mas se não for por solidariedade, seja por egoísmo, seja por egoísmo, porque daí também estaremos trabalhando em alguma medida para nos beneficiarmos amanhã. Então, primeiro façamos por solidariedade, isso seria maravilhoso que assim o fosse, e que bom que mais pessoas assim o façam. Mas se não for por solidariedade, por egoísmo. Estamos fazendo algo em benefício nosso, não tenhamos dúvida também. Certamente essa questão já evoluiu muito nesses últimos anos, pelo menos a gente fala bastante sobre isso, né? Como o senhor vê a questão hoje da acessibilidade e o que se pode esperar do futuro? É, eu gosto sempre de demarcar para os telespectadores o seguinte, às vezes uso esse exemplo, de onde viemos, onde estamos e onde pretendemos chegar, né? Nós viemos de uma sociedade que tinha um comportamento lá nos anos, séculos, de extermínio, depois nós passamos por uma sociedade de segregação, comportamento segregacionista, avançamos por um comportamento de integração e hoje estamos sobre um comportamento de inclusão. Sim, muitas matérias, muitos programas como esse estão dando luz a esse tema. O que eu procuro sem mostrar, que a forma, o conceito da inclusão, que já é bom, mas ele tem que ser colocado em uma outra dimensão. E isso ser entendido assim, não a inclusão como uma obrigação, como um favor, né? Eu vou fazer, que chato, vou ter que fazer isso. Não, a inclusão como um valor, né? E isso se reflete, inclusive, sobre os aspectos de acessibilidade. Quando as pessoas vão promover lá, vão construir uma rampa, por exemplo, não é só uma questão legal de construir a rampa, ela tem que ter as condições técnicas para isso. Não adianta construir uma rampa que não possa ser ultrapassada, não possa ser utilizada, que para utilizá-la tem que estar lá duas pessoas para conduzir aquela cadeia de rodas. Porque a acessibilidade pressupõe a autonomia. Todos os princípios de acessibilidade visam promover para as pessoas a autonomia, para que elas possam, de maneira autônoma, viverem as suas vidas, que é o que todos nós queremos. Então, esses quesitos devem ser feitos por consciência e não por obrigação. Vou lhe dar mais um exemplo, aproveitando assim. Tenho falado isso também em exaustão. Quando as pessoas colocam lá o piso podotátil, que é destinado à pessoa com eficiência visual, não adianta ela colocá-lo não atento às técnicas adequadas. Não adianta colocar um piso que leva para um poste. Isso é um convite para a pessoa com eficiência bater a cabeça. Ou um piso que passa ao lado desses orelhões. A pessoa com bengala está sentindo o piso, o solo, e bate a cabeça no orelhão. Ou ainda, e aí é uma questão atitudinal, não adianta ter o piso colocado e aí vem as pessoas e colocam sobre o piso, ou seja, aquele piso é uma informação para a pessoa com deficiência visual. Está sendo dito para ela, pode seguir por aqui. Aqui tem segurança. É isso que está sendo dito. Aí vão lá e colocam sobre aquele piso placas de lojas, caixotes, produtos para vender. Ou seja, eu estou passando uma informação e ao mesmo tempo estou cerceando aquela pessoa que recebeu aquela informação. Ela acha que ela pode percorrer aquele caminho e eu vou criar uma série de obstáculos. Então, isso é uma questão de atitude, é uma questão de comportamento da sociedade. A gente acaba gravando também o caminho do ônibus, através de curvas, quebra-mola, população, a gente grava todos esses tipos de detalhes para poder saber onde a gente está e onde a gente está chegando. Nós precisamos gerar consciência na sociedade. Assim como geramos consciência em relação ao meio ambiente, e hoje nós o compreendemos como o ambiente de todos nós, assim como nós geramos consciência na relação com os demais seres, com os animais, da mesma forma nós temos que ter consciência na relação entre nós, seres humanos. E essa consciência, então, passa por nos entendermos todos como buscadores da essência, da vida e da felicidade. Para a gente encerrar, comparando o Rio Grande do Sul, o Brasil, com outros países mais desenvolvidos, existe muita diferença ainda? Nós não estamos tão distantes assim. Pode ser que eles tenham lá mais condições físicas já, mais estruturas arquitetônicas, mas a questão de consciência, tanto lá como aqui, nos desafiam. Essa questão do conceito de nós, enquanto seres humanos, nos percebermos como pessoas que devemos nos conectar e facilitar essas conexões. Então, sobre esse aspecto, eu posso dizer o seguinte, estamos em bom nível de evolução. Num bairro, porque no centro é diferente. Degrau no meio das calçadas, buraco, vão, tudo é bem mais difícil. Para atravessar a rua, vocês vão ver como é mais difícil. Só na audição, né, para atravessar. E aí, é exato que alguns motoristas parem, alguns param, ainda dão a mão. Vocês viram como é que eu me locomovo em Porto Alegre, né, viram quais são as minhas dificuldades, mas a gente vive, se vira. Os conselhos municipais, o conselho estadual e a própria FADERAS, ela tem se ocupado disso nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós dois que somos do interior, eu tenho sempre colocado, sim, que devemos promover ações lá na região norte do estado, lá na região sul do estado, no centro do estado. Ou seja, nós precisamos fazer com que o conceito chegue a todas as comunidades, porque lá estão os seres humanos buscadores, tais quais os que estão aqui em Porto Alegre. E todos são cidadãos, né? E todos merecem a nossa atenção. Esta é a postura que o órgão gestor do estado assume. Ok, Roque, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigado pela forma gentil com que dialogamos aqui. O senhor já imaginou realizar as suas tarefas diárias sem enxergar? Não. Para mim mesmo, só se muito treinamento. Muito difícil. Eu não sei se eu teria capacidade de me deslocar, como muitos fazem. Deve ser bem complicado. Já me imaginei, sim. Eu tenho a minha avó, ela é cega. Todo mundo sabe que deve ser muito difícil para as pessoas com deficiência visual se locomoverem nos espaços públicos. Além de existir obstáculos pelo caminho, a maior parte dos prédios não foi projetada pensando na acessibilidade. Mas nada melhor do que sentir na pele as dificuldades enfrentadas por quem não enxerga para entender a gravidade da situação. Já imaginou fazer todas as tarefas diárias assim, sem ver? É essa vivência que as atividades de sensibilização procuram passar para as pessoas que não têm deficiência visual. Até servir um cafezinho se torna um desafio. A ideia é se colocar no lugar do outro e experimentar as dificuldades enfrentadas por quem não enxerga ou tem baixa visão. A gente poderia ficar aqui colocando um powerpoint e tratando vários casos, ficar explicando a legislação. A gente poderia assistir somente a um filme, a gente poderia pegar um documentário. Mas a vivência tem algo muito mais intrínseco. A experiência de se colocar no lugar do próximo é algo que gera a experiência e o aprendizado de uma forma muito mais rica. Então a gente sempre percebe que nesse tipo de atividade as pessoas aprendem muito. E elas sempre saem com aquele gostinho de, nossa que legal, agora estou entendendo algo que eu não tinha nem noção. E agora chegamos na porta da convergência. Eu também vou passar por essa experiência de ficar sem visão e caminhar por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então. Pode seguir reto. Pode ir reto, vai entender. A sensação é que a gente vai bater em alguma coisa a qualquer momento. Obrigada. Nossa, a sensação que a gente tem é que vai bater em alguma coisa a qualquer momento. Isso que a gente conhece, esse ambiente. Que é nessas vivências que a gente apresenta a temática, tira dúvidas, elimina alguns preconceitos, estigmas, distorções, para que no dia a dia esse acolhimento ao público em geral possa acontecer da melhor forma possível. E a gente vai replicando esse modelo mais correto. De não excluir a pessoa com deficiência, mas sim incluí-la dentro do espaço público, do espaço de convivência, no esporte, na cultura. Então é assim, ela é fundamental para disseminar esse tipo de conhecimento. Eu sou uma pessoa bastante agitada, eu corro o dia todo. Então era aquele medo de bater. Quando chegamos na frente dos elevadores ali, que me falou que tinha as pessoas, eu pensei, ah, vou bater nas pessoas. E daí eu ali, eu me perdi um pouquinho na caminhada. Isso que a gente conhece bem esse espaço. Isso, realmente. É o caminho o dia todo aqui, é bem difícil. Corre o Vendato. É estranho da gente participar, da gente não enxergar como eles, é muito estranho. O mais difícil é seguir as orientações, a gente não está tão acostumado, né, como eles estão, assim. E a parte também de falar, né, das indicações certas também, assim. Pois é, tu fez parte do grupo que tinha que orientar ali naquela outra atividade, né. O que é que tu achou mais difícil, assim, de passar uma orientação para quem não está vendo? No caso, na parte da fala, assim, de, ah, pôr para frente, né. No caso, a pessoa não está enxergando, então a gente tem que mudar um pouco. Eu estava com muito medo, eu tive bastante medo. Foi difícil é porque eu sou meio apéssima, direita e esquerda. Então, para mim, quando eu falava direito, eu tinha que pensar onde que eu... Mas isso foi bem legal, gostei, bem interessante. O objetivo desse tipo de atividade é mostrar a importância da acessibilidade em todos os espaços, principalmente em prédios públicos e locais de grande circulação. Que a acessibilidade não é algo somente para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ela é algo que pode ultrapassar a pessoa com deficiência e alcançar todas as pessoas. A ideia do desenho universal de acessibilidade, ou seja, tudo para todos e ao mesmo tempo. Onde a gente consiga ir num cinema, a gente consiga vir aqui à assembleia, a gente consiga ir a um banco e ter garantido a acessibilidade, tanto nas questões arquitetônicas, comunicacionais e, principalmente, as atitudinais. Eu fiquei com muito medo, assim, de tocar, de bater nas pessoas ou de machucar. Aqui dentro é uma coisa, imagina na rua, no dia a dia, vivenciando essas calçadas que não tem nada, que tem buraco, deve ser muito complicado para eles. Eu acho que a coragem de sair na rua, a gente enxergando, já cai, às vezes imagina quem não enxerga. É bem complicado. A gente se colocou no lugar do outro e a gente conseguiu sentir o que o deficiente visual sente. Então, e até por conduzir, se colocar no lugar do outro e também, no oposto, ajudar alguém que tenha deficiência, foi muito bacana para a gente saber o que deve e não falar na hora. Ter uma certa experiência de como conduzir uma pessoa com deficiência e também se colocar no lugar de um deficiente, ver as dificuldades que eles passam todos os dias. No Rio Grande do Sul, cerca de 340 pessoas possuem alguma deficiência visual. Só na capital são 240 mil. São cidadãos que necessitam de algum recurso devido à limitação. O Rafael faz parte desse público. Começou a perder a visão aos 16 anos e hoje tem apenas 20% no olho direito e praticamente nada no esquerdo. Todos nós temos a nossa dependência e nossa autonomia, mas nós não estamos desligados das pessoas. Tudo acontece em prol de alguma coisa que envolve pessoas. Se você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho para alguma pessoa. Então, nós somos autônomos até o ponto em que nós identificamos que o que eu faço também é para outra pessoa, que depende de alguma forma daquilo. Então, a gente se colocar dessa forma e entender que isso é muito humano, é muito bacana, melhora a nossa visão da pessoa com deficiência. Ou seja, eu estou fazendo algo para que ela seja mais cidadã, mais humana e que eu esteja aprendendo com isso também. Para nós é bem importante porque vem diversos públicos, principalmente cadeirantes, cegos, surdos, mudos. Claro que os surdos e mudos vêm sempre acompanhados com alguém, mas esse treinamento é muito importante para nós que trabalhamos ali. Às vezes que eu estou na rua e vejo que vem alguém com deficiência, eu, pelo menos, eu desvio, né? Porque ela não está me vendo. Eu acho que cabe a mim desviar dela, só que ela não está me enxergando, né? Mas tem gente que não tem essa consciência de que a pessoa não está vendo nada e precisa de ajuda, assim. Precisa que tu compreenda ela e que tu tem que sair da frente para ela poder passar. Música 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 A plenária é composta por mesas, o centro dela é composta por mesas com duas cadeiras, cada uma, onde ficam os deputados. Na frente dessas mesas, uma bancada, onde fica a presidência da mesa, com umas cinco cadeiras. É pelos olhos de quem descreve a cena que esse grupo enxerga a sessão plenária. Eles fazem parte da primeira visita guiada ao Palácio Farroupilha com audiodescrição. Uma oportunidade para quem tem deficiência visual de conhecer o prédio da Assembleia. Eu tenho baixa visão, eu enxergo um pouco ainda. Eu tenho 15% de visão do olho direito. Mas no caso é muito importante a audiodescrição, a visão, dizendo pra gente como é as coisas. E naquele ponto assim, tu enxerga e as pessoas que não enxergam nada já imaginam um negócio muito mais bonito do que tu tá descrevendo, entendeu? É super importante a audiodescrição. A visita guiada se baseia muito no que eu estou vendo. Então eu não preciso descrever o que eu estou vendo, porque na minha cabeça todo mundo vê aquilo que eu vejo. Agora, esse grupo é especial. Nós temos que contar pra eles o que tem no entorno deles. Então há alguns cuidados. Não adianta eu ficar apontando algo, mostrando alguma especificidade, que eles não vão saber o que é. Eu tenho que descrever. Nós estamos num jardim. A gente está no jardim do Solar dos Câmara. É um jardim que tem bastante sombra em função desse grande número de árvores que tem aqui. São árvores mais altas mesmo. O jardim não é tão florido. Ele tem mais árvores mesmo. Basicamente, tu dá uma ideia geral do espaço onde a gente está. A questão das cores é sempre curiosa. As pessoas ficam dizendo, mas vocês vão falar de cores pra quem não enxerga? Sim, as pessoas conhecem cores, não através da visão, mas por outros sentidos. Então a gente não tem problema nenhum em mencionar cores, formatos, algum obstáculo, alguma peculiaridade do espaço. Então a gente mais ou menos começa dando uma ideia geral e vai detalhando. Quando tem tempo, na visita guiada às vezes não tem, quando a gente tem uma guia que contextualiza a história do local. Mas enfim, a gente começa dessa ideia geral pro detalhamento, pro menor. O senhor já conhecia a Assembleia Legislativa? É só naquela condição de visita, assim, por alguma reunião, alguma coisa, mas de conhecer mais a fundo, assim como está sendo hoje, não conhecia não. Isso aí, na verdade, realiza um velho sonho, né? Que era de conhecer os detalhes da casa, né? Das gaúchas e dos gaúchos, né? Seria legal se tivessem todos os prédios históricos, por exemplo, de Porto Alegre, nos pontos turísticos? Com certeza, seria muito legal. Em 97, 98 e 99 eu trabalhei aqui dentro, né? Então eu até estava reconhecendo os lugares aqui, né? Claro que hoje já faz 12 anos que eu perdi minha visão, então a gente mudou muita coisa dentro desses anos, né? Eu tive bastante acesso no Palácio Farroupilha na década de 80, um pouco na década de 90, enquanto vidente. Comentei bastante com a pessoa que me conduzia, né? A respeito das alterações que foram feitas na época, né? Aqui mesmo, na frente do solar, né? Eu não tinha entrado na época no solar, mas tinha passado. E realmente, muita coisa mudou, né? E a audiodescrição, aliás, a descrição que foi feita, esclarece muito isso aí. A audiodescrição é um recurso que se aplica a todo mundo. Obviamente que ela foi pensada inicialmente para as pessoas com deficiência visual, mas de uma certa forma, quando a gente tem uma visita guiada com a audiodescrição, a gente acaba chamando a atenção para alguns elementos que talvez as pessoas que não usam o recurso não percebessem. Algum detalhe no teto, algum detalhe de afresco. Então todo mundo acaba se beneficiando e aproveitando essas peculiaridades do espaço que a gente está acostumado a ler, traduzir e informar. A pessoa está muito concentrada no que está sendo contado sobre aquele lugar e às vezes não tem esse olhar tão detalhado. Exato, a gente acaba chamando a atenção para esses detalhes, né? A gente faz bastante teatro com audiodescrição e a gente, para todo mundo, para todos os públicos, é bastante significativo perceber que as pessoas que enxergam que, em princípio, não usariam o recurso, quando a gente menciona algum detalhe, olham para cima e dizem Ah, olha ali, não tinha percebido como é que era. Então acaba todo mundo se beneficiando do recurso. Eu vim aqui toda semana, praticamente na Assembleia, mas eu vou nos gabinetes dos deputados para levar demandas, levar proposituras de projetos de lei, para reivindicar, para cobrar, para trazer também proposições. Então é mais nos gabinetes que eu vou, frequento e esporadicamente no plenário, onde a gente esteve hoje. O plenário eu já estive várias vezes. Então, nesses outros espaços, como aqui o celular, como o memorial em seguida aí, o celular eu tive aqui, acho que duas vezes só. A audiodescrição ainda não é tão comum de ser encontrada nos prédios públicos, mas em alguns eventos específicos ela é utilizada. Teve um espetáculo de teatro na biblioteca pública e aí sim o prédio, em função do espetáculo, acabou também sendo descrito, porque as cenas aconteciam dentro daquele espaço. Então também foi uma das iniciativas em espaços públicos. O Brasil não está preparado para atender a pessoa com deficiência, não só a visual, mas todas, no nosso caso a visual. Nenhuma área está preparada adequadamente para atender as pessoas com deficiência, por dar as condições que ela conviva, que ela acesse todos os recursos possíveis, como todas as pessoas sem deficiência. Sempre pensada, sempre quando se fala em sensibilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é a arquitetônica, são as barreiras físicas, então não se pensa na atitudinal, não se pensa na comunicacional e tantas outras. Então não tem preparo. Em outros locais é possível encontrar uma audiodescrição gravada, para ser ouvida no momento da visita, mas ainda são exceção. É o caso do Museu de Porto Alegre de Joaquim Felizardo, tem uma exposição permanente sobre os aterros da cidade, enfim. Esse prédio, inclusive, está na descrição, o celular dos câmaras, essa audiodescrição está gravada, então as pessoas podem chegar lá, marcar a visita antecipadamente, chegar lá e poder conhecer a exposição com a ajuda da audiodescrição e outros elementos táteis que estão presentes lá. E o Rio Grande do Sul é um estado de referência profissional e de público, tem muitos usuários que já têm a consciência de que existe o recurso e reivindicam e querem, e isso que é o importante, que o público saiba que pode ter acesso ao patrimônio público e que todo mundo tem direito de conhecer e desfrutar desse patrimônio que é nosso. Transformar o que a maioria das pessoas consegue ver em palavras é o mais peculiar de uma visita guiada acessível. É fazer com que mais pessoas tenham acesso a esses espaços, né? Que são públicos, é pra todo mundo. E o Faça a Diferença de hoje fica por aqui, mas a gente quer saber a sua opinião sobre o nosso programa. Então publica lá no Facebook com a hashtag TVAL e Faça a Diferença. Você também pode sugerir temas para serem abordados nas próximas edições. Até a semana que vem, quando a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida.